Quatro anos que tá empatando a minha vida. Tu vai pra casa de tia Paula, hein? Eu e mamãe, tá? Seja tu lá na casa de tia Paula, hein? Sozinha não, com tia Paula e Lucas e Larissa. Sem arrumar mãe, pra que tu quer arrumar mãe? Tu vai ficar com o que, mãe? Saudade. Saudade, hein? A tua irmã e a mãe vai buscar, tu. Tu vai, tu se divina. Tu vai pra praia. Não quer ir pra praia com tia Paula, não, hein? Olha, e não vai cair nas ondas? É, vai cair nas ondas, não quer nem com tia Paula. E eu vou morrer? Não, tu vai passar o dia com tia Paula, não, hein? E se? Depois mamãe vai buscar tu, hein? Só ficar com a tia Paula. Vai estar com a tia Paula, hein? E a Paula não vai deixar com a tia Paula, não. Aí a irmã e a mãe depois vai buscar tudo, sim? Não, mãe, eu vou cair. Tu vai? Não vai amanhã? Vai. Vai de Uber. E vai se embora, vai ficar com a tia Paula, vai ficar aí com a tia Paula. Tu fica com a mamãe Polly. Mamãe Polly. Deixa eu chamar ela de mamãe Polly. Mamãe Polly, faz meu gagal. Mamãe Polly, faz meu gagal. E mamãe Lela e mamãe Tássia vai ficar sozinha aqui. Sozinha sem neném. Sem neném. Sem neném. Sem neném, eu vou arrumar outro neném pra mim. Vai-se embora pra tia Paula. Não vai amanhã, hein? Não vai amanhã, hein? Não vai ou não vai pra tia Paula amanhã? Não vai amanhã. Obrigado.